Meus irmãos, meus irmãs, seja bem-vindo. Mais um vídeo no nosso canal TV Católico Oficial. Seja louvado Jesus, para sempre seja louvado. Estamos reunidos, meus irmãos e mães, na presença de Nosso Senhor. E vamos rezar hoje a novena do Beato, Venerável Beato Casaculti. Rezemos a novena do Venerável Casaculti, da Santa Cunha de Deus, Nosso Senhor e dos nossos inimigos. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial do sétimo dia. Santíssima Trindade, Pai, Filho e do Espírito Santo. Eu vos agradeço de todos os favores, todas as graças com que enriqueceste a alma do Beato Casaculti durante os quinze anos que passou nesta terra. E pelos méritos deste tão querido anjo da juventude, concedem-me a graça que atendemmente vos peço. Faça o pedido, dê o pedido da graça que você deseja neste sétimo dia da novena, em honra ao Peato Casaculti. Meditação do sétimo dia. A Virgem Maria é a única mulher da minha vida. A frase do Beato Casaculti. A Virgem Maria é a única mulher da minha vida. Carlos Casaculti, que amaste a Virgem Maria mais que tudo, dai-me a graça de corresponder o amor desta tão terna e boa mãe. Assim seja. Amém. Meus irmãos e irmãs, precisamos da intercessão de Nossa Senhora com o Beato Casaculti. O Beato Casaculti, ele está ali, presente na vida de Jesus. Ele pede, então damos graças de estar presente na vida de Jesus, através de Nossa Senhora. Como ele diz assim, a Virgem Maria é a única mulher da minha vida. Porque Nossa Senhora é o grande amor da vida dele. Que ele ama tanto, a gente precisa amar a nossa mãe, Nossa Senhora. Maria, a Virgem Maria, ela é mãe de todos nós. Deus deu a sua mãe para a gente. Amém. Rezemos cinco Pai Nossos, cinco Mãe Marias, cinco agora o Pai, em honra aos quinze anos de vida do servo de Deus nesta terra. Do Beato Casaculti. Pai Nosso que está em um céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pão Nosso, cada dia, nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos o demenino. E não deixei cair em tentação, mas vai do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Pentei-se as vozes entre as mulheres, pinta o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Pentei-se as vozes entre as mulheres, pinta o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai Nosso, cada dia, nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos o demenino. E não deixei cair em tentação, mas vai do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Pentei-se as vozes entre as mulheres, pinta o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração final. Deus Pai, de misericórdia, elevai a glória dos altares, este vosso beato caso oculte, a fim de que por ele vos sejais mais glorificado. dai-nos a chama do Espírito Santo, este que em tudo viveu, em tudo que em tudo viveu, a vossa vontade e pelos seus méritos, concedei-me a graça, que adentemente desejo. Amém. Muito obrigado, meus irmãos e mães, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Rece por mim. Se inscreva no nosso canal e não se esqueça de deixar o like no nosso vídeo. E também ativar o sininho, se você não é inscrito no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e compartilhe com os vossos irmãos. Seja um canal de evangelização com um com os outros. Deus evangelize. Se você espalhar a boa nova de Jesus, de todos os corações, você está sendo uma pessoa abençoada. Então, Deus abençoe você. Seja esse canal de evangelização. Leve esse canal, leve esse vídeo para mais gente conhecer a novena do peado caso acute. Beá, caso acute, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós. Deus abençoe a todos e fique com Deus. Amém. Amém. Amém.